Então meninas, vamos fazer uma hidratação hoje de chocolate E o meu cabelo estava bem poroso, totalmente sem brilho, bem ressecado meninas E eu vou começar lavando o meu cabelo para a gente fazer essa hidratação Eu vou estar usando um shampoo bomba de chocolate da Forever Lee Gente, ele é totalmente chocolate mesmo, muito cheiroso, muito gostoso Então a gente vai lavar bem o cabelo só com um shampoo E depois a gente vai para a misturinha preparar, tá? Vou estar usando um óleo de coco, vou estar usando um SOS Hidratação Turbinada da Salon Line E vou usar achocolatado nesse cal que vocês tiverem aí, pode usar meninas Vou usar 4 colheres de chocolatado, 4 colheres de máscara, 2 colheres de óleo de coco, meninas Vamos fazer essa misturinha bem misturado Vamos misturar, 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 tá? Até que vocês veem que incorporou todinho o creme com o achocolatado, assim, olha Feito isso, meninas, vamos separar o cabelo para a gente estar aplicando aqui no nosso cabelo, tá? Então você vai começar de baixo para cima, eu vou começar, tá? Bem nas pontas e vou subindo para cima, gente Vamos fazendo fio a fio, hidratar bem os fios, meninas Que, gente, a hidratação de chocolate, ela dá muito brilho no cabelo, maciez, sedosidade no cabelo, hidrata bem os fios dessecados É uma hidratação power muito boa, gente Eu gosto bastante dessa hidratação Sempre que o meu cabelo estiver bem desidratado, eu passo E eu vou deixar 40 minutos ele no cabelo, tá? Vou fazer um coque Vou prender e vou pôr uma sacolinha, já que eu não tenho uma toquinha ainda, tá? Então, vou deixar 40 minutos E 40 minutos depois A gente vai lavar esse cabelo Tá bom? Vamos tirar a sacolinha E vamos lavar esse cabelo, menina 40 minutos depois Condiciona, finaliza como vocês quiserem, amores E o resultado fica assim, gente Olha só que lindo o cabelo Dá brilho, dá maciez Dá uma boa hidratação no cabelo, meninas Dá super definição nos cachos Eu adorei a definição que dá nos cachos, gente Viu? Um cabelo lindo, cheiroso, brilhoso E sedoso E é isso, menina E até o próximo vídeo Tchau